Olá! Hoje vamos aprender a contar a TEDx. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Olá! Vamos aprender a contar até a 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Olá! Hoje vamos aprender a contar até a 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Hallo. Heute lernen wir, bis zehn. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fim.